Olá pessoal, Vinícius Caridá novamente, dando continuidade às nossas mentorias de machine learning no programa do Google for Startups. A nossa terceira conversa foi com a empresa The Onibus, que promete experiências diferenciadas dos usuários de ônibus. A ideia principal é fornecer rotas e integrações customizadas para os usuários de ônibus, que muitas vezes não conhecem as regiões de atuação das empresas e as possibilidades de rotas de ônibus. Então, nesse sentido, nós exploramos bastante o uso de meta-teorísticas de busca, como por exemplo o algoritmo genético, principalmente focando em soluções multi-objetivas, porque a ideia é dar opções do cliente da rota com menor tempo de espera, ou menor tempo de viagem, ou menor custo, por exemplo. Então, focamos bastante a conversa nesses tipos de algoritmos, mas também como integrar isso com sistemas de recomendação, principalmente entendendo o perfil do cliente, para recomendar rotas, por exemplo, o cliente que prefere viajar à noite, em ônibus leito, para ir descansando durante a viagem. Então, nós exploramos bastante essas duas abordagens e também falamos um pouquinho sobre o possível uso de reinforcement learning e gamification, para ir aprendendo mais sobre o usuário e cada vez mais melhorar o sistema de recomendação. Eu conversei com o time técnico da GoFind, que nunca precisou de um produto ou de uma marca específica e não sabia onde encontrar. É com esse propósito que a GoFind está criando buscadores customizados para os consumidores, encontrarem com mais facilidade estabelecimentos que tenham um produto ou a marca procurada disponível naquele momento e o mais próximo possível da localização do usuário. Nesse sentido, nós conversamos bastante sobre técnicas de machine learning para problemas de série temporais, que são problemas inerentes a essa abordagem, para ajudar na previsão do estoque e da disponibilidade dos produtos. Nós conversamos também um pouco sobre o gerenciamento do pipeline end-to-end de machine learning. Então, falamos bastante sobre o TFX e sobre a necessidade e a criticidade de gerenciar o ciclo completo de machine learning.